Oi, aqui é o Luciano Gurt e esse é o Endorfina Podcast. Eu acho que eu puxei muito meu pai, meu pai é um cara que também veio da Zona Leste, ali da Moca, eu nasci lá inclusive, família pobre, e meu pai é um cara autodidata em praticamente tudo que ele fez na vida, né? Ele entrou no ramo gráfico lá como vendedor de uma gráfica ali da Zona Leste, ali do Bom Retiro, se não me engano, enfim, até se tornar um empresário de uma das melhores e maiores gráficas do Brasil por muitos anos. Enquanto o ramo gráfico existia, meu pai foi o cara sempre muito bem posicionado, até que a tecnologia meio que acabou com o papel, né? Mas ele foi um cara autodidata, meu pai é um marcineiro autodidata, meu pai foi se meter a fazer cozinha, montou quase que uma padaria autodidata, então é muito do jeitão dele. Eu acho que isso, eu acabei puxando, não tive muitas regras, não é que eu fui estudar a respeito, não é que eu tive algum mentor, algumas pessoas me ajudaram, sem dúvida, né? Meu pai entre eles, Roberto Moreno, né? Pra quem conhece também, lembro do Moreno, foi um cara que me deu também muitos conselhos, um cara também que veio... Mas foram referências muito de caras que lutaram, eu nunca tive uma referência muito assim, profissional de alguém que teve um mentor empresário que teve a vida ganha, não, o Moreno, por exemplo, é um cara que eu... Porra, cara, o cara saiu do nada e chegou até a minha Fórmula 1, mas sempre batalhando muito, então combina muito comigo, da onde veio, talvez, minha família é uma família muito simples, sabe? De uma família que, por mais que meu pai tenha tido sucesso empresarial, ganhou dinheiro, mas uma família muito simples, eu sou... Até vou te falar, sempre até brinco muito com meus amigos, que tem essa pinta um pouco de boy, mas ao mesmo tempo tem um... É muito simples, e a simplicidade te ajuda a você ser humilde, você sempre achar que você nunca é nada demais, então você tá sempre ali galgando e buscando, sabe, as coisas pra que elas aconteçam, então não sei de onde veio, cara, falei esse negócio sempre do esforço, realmente dos pés muito no chão, de nunca me achar nada especial e por isso eu tinha que correr atrás, então foi, acho que, dia a dia, sabe, fui desenvolvendo, eu percebi que, de repente, falar com uma pessoa me ajudou pra relação, né, de repente uma primeira relação técnica, mas no segundo momento uma relação comercial, era importante estar presente ali, porque, pô, conheci o patrocinador que patrocinava a equipe, o cara gostou de mim, porque a gente acabou conversando, sabe, um passo a passo, era muito importante estar com o Jack Stewart, porque, pô, eu sou fã, mais do que amigo, né, a gente é amigo de verdade, mas eu sou fã do Jack, então eu via que tá, escutar ele, dar o retorno, né, algumas coisas, né, eu sempre fui muito caxias, né, eu sou muito organizado, e eu lembro que o Jack, a primeira vez que eu cheguei num evento profissional lá, que era com patrocinadores, cara, na Inglaterra, assim, esse jeitinho nosso brasileiro, eu até reparei, tá, você vê que eu presto atenção, as duas vezes que a gente marcou de entrar aqui no vídeo, eu atrasei três minutos com você, três minutos, e lá em Inglaterra, cara, não existe três minutos, aqui no Brasil, cara, né, coisa mais normal do mundo, e eu lembro que eu cheguei lá no evento do Jack, assim, mas não foram nem três, acho que foi, tipo, dois minutos atrasado, e ele falou assim pra mim, meu, você nunca mais faça isso, porque o tempo é uma coisa que você não tem como comprar de volta, e ninguém é obrigado a perder tempo por sua causa, ninguém pode perder tempo e não pode comprar por sua causa, então você nunca mais faça isso, então, um exemplo, me pergunta se eu cheguei atrasado alguma vez mais em qualquer evento, não precisa ser evento do Jack, nunca mais na vida, tá, por isso que eu até te falei, quando eu atrasei aqueles três minutos com você, eu sei, eu tive uma ligação aqui e tal, mas me incomoda até hoje, e, então, assim, eu sempre fui um cara muito Caxias, né, posso dizer que eu sou Caxias até hoje, então, nesse ponto, eu acabo me ajudando muito. É, então, isso que eu ia falar, né, eu, de certa maneira, já fui muito mais, tô mais flexível hoje, não menos Caxias, eu tô um pouco mais flexível, um pouco menos chato comigo mesmo, mas isso é uma coisa que ajuda, né, cara, a hora que, independente do ambiente que você circula, no mínimo, você tá colaborando, fazendo a tua parte pra que as coisas aconteçam, e isso que você falou, cara, me veio aqui a cabeça, cara, nada mais é do que a escola da vida, né, cara, você tá lá, num país que não é o teu, falando uma língua que não é a tua, eu imagino que você estivesse lá sozinho, né, acho que teu pai, tua mãe, teus irmãos não foram, então, você tem um ou outro colega, né, você não tem familiar, e quer dizer, cara, então é uma coisa que você, que, que, que você vai acumulando com o passar dos anos, e isso vai te influenciando e te transformando, formando quem você é, e claro, né, a hora que você percebe que você vacilou um pouquinho, assim, errou um pouquinho ali, chegou a dois minutos atrasado, opa, ele já me deu um puxãozinho de orelha aqui, cara, não vou mais chegar atrasado, e assim a gente vai corrigindo a rota, e claro, não é todo mundo que tem sucesso. E isso serve de referência, né, aqueles dois minutos, serve de referência pra outras coisas que eu falei, cara, ou eu ando aqui na linha, ou esses caras tão atentos a tudo, entendeu? Exato. Isso aí é uma aula na faculdade, que você não teria na faculdade, mas na faculdade da vida te acontece, e você tem que estar prestando atenção, né, porque também se você for um cara voado... E até pra te dar um exemplo do que você tá falando aqui, né, da escola da vida, até se lembrou uma coisa legal também, cara, eu fui pra lá sozinho, porque muitas vezes, tá, eu vi vários pilotos aí talentosos indo pra fora, cara, a mãe vai junto, o pai arruma alguém pra acompanhar o filho, pra tomar conta, por isso que eu falei que meus pais, meus pais, não só meu pai, meu pai e minha mãe me ajudaram, eles sempre me deixaram assim, cara, te vira, entendeu? Com todo amor e carinho, mas, cara, te vira. Claro, claro, é, e do jeito que você quer fazer com os teus filhos também, né? Isso, isso, e aí eu até te dou um exemplo também que mostra, né, como também eu tinha, apesar de jovem, né, fui pra Europa com 21 anos, apesar de jovem eu já tinha uma certa vontade de ser independente, né, quando eu cheguei em Cambridge, na Inglaterra, eu fui morar numa casa que morava o Rubinho, o Ricardo Rossetti e o Mário Haberfeld, que era uma casa que tinha quatro quartos, uma casa grande, e cara, pra mim, chegando lá, né, pô, muito legal morar com os caras, o Rubinho já tava na Fórmula 1, pô, pra que que eu, né, vou criar algo diferente, pô, os caras me acolheram aqui, pô, legal pra caramba, a gente rachava a conta da casa, obviamente, tal. Passado três meses, eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui com eles, a gente estava bem, nós somos amigos até, até hoje, inclusive, mas, falei, cara, eu preciso estar sozinho, eu quero eu, sozinho, tomar conta da minha casa, eu quero ter que, inclusive, ir lá numa numa agência, alugar uma casa, do mesmo jeito que eu fui sozinho, abrir minha conta no banco lá, sabe, umas coisas que pra moleque era meio estranho, até aqui no Brasil, né, falava, filho, vai lá abrir a conta, quando você tiver seus, é, meio inseguro, não, no outro país, eu mal falava inglês, falava inglês razoável, e eu tive o salto, falei, cara, eu, cara, preciso me virar sozinho, não quero ficar, esses caras, meu, o Rubinho já tá na Fórmula 1, os caras já moram aqui, eu não faço nada sozinho, quero eu ter minha independência, eu ter que me virar, eu ter que me lascar um pouquinho. E três meses depois, eu lembro, na época, até o Rubinho ficou puto comigo, eu fui, deixei de morar com eles pra ir morar sozinho, mas era, era um pouco, você vê, da, da, da minha atitude, né, de, realmente, de querer crescer, de querer aprender, de querer ser virado, de querer ser proativo, então, isso me ajudou, mas, realmente, você falou uma coisa certa, a escola da vida foi a grande escola pra mim. Cara, e você falou agora há pouco aí, dessa imagem, entre aspas, de boyzinho, né, o cara, a hora que entra na Fórmula 1, fica bonito da noite pro dia, é? Ah, fica, cara. Começa a chover mulher pra tudo quanto é lado. E não é só mulher, aí que tá o problema, e eu vou te falar que isso tá até por um lado, depende do, tem amigo meu, tem amigo meu, amigo da infância, que até hoje me fala, é, que você, que você é um, que você é um merda, que você devia ter pego todo mundo, eu falei, falei, ele falou Pereira, eu falei, Pereira, aí que tá, se eu fosse você, você não teria chegado nunca lá, cara, entendeu? Então, essa disciplina, que abre porta pra outras coisas, e eventualmente também são prazerosas, cara, você perde o foco, né? Mas, na Fórmula 1, até uma coisa que eu vou te falar aqui, influenciou até a minha personalidade por um tempo, assim, de eu ter ficado até meio azedo, por um bom tempo muito azedo, que abre, você fica bonito do dia pra noite, mas, cara, tem pessoas ali do meio, que te conhecem, sabem quem você é, que não te cumprimentam, que no dia seguinte começa a te cumprimentar. É, cara, tu me imagina. Mas fala, meu, o que é essa? E assim, e não foram um caso, não, alguns casos, né, de, eu lembro de, de festas, cara, eu cheguei numa festa da Ferrari, e a Ferrari na Itália é uma, uma religião praticamente, né, o cara, o cara não sabe o teu nome, mas se você é parte da equipe, o cara te, te trata mega bem, nem interessa que você seja, mas se você é da Ferrari, cara, você é Deus, né? E eu lembro de chegar lá em festas, vestido a paisana, eu fui entrar assim, né, obviamente, como parte da equipe, ou segurança na porta, assim, cara, meter a mão no meu peito mesmo, pá, porque aí o cara se acha, meu, festa da Ferrari, tipo, não é qualquer um que pode entrar, cara, meu, meter a mão no meu peito e tal, eu tomei um susto, aí alguém chegou no ouvido dele e falou, aí o cara veio querer me tratar bem, eu falei, meu Deus do céu, cara, como é que pode faltar com respeito com alguém dessa maneira, em poucos segundos tá puxando teu saco, então assim, até isso foi uma coisa ruim, cada um lida de um jeito, mas pra mim, cara, foi uma coisa que eu fiquei, não gostei muito de viver não, assim, por esse lado, assim, me tornou um cara mais fechado, um cara mais introspectivo, é, mais, é, de porta fechada, eu passei a ter muito receio de lidar com as pessoas, tem muita gente que acha muito legal, pessoas que gostam de pessoas e que tem a porta aberta, né, e a porta ficou muito fechada e, assim, eu falo, pra aqueles que abram a porta são realmente meus grandes amigos, assim, eu tenho muita atenção, mas, assim, aos poucos eu comecei a abrir um pouquinho mais essa porta, mas foi uma coisa que aconteceu que não foi muito legal de viver, não. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto